Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje Nós vamos fazer Um filtro de datas A gente vai filtrar um relatório A partir de duas datas No caso, a gente vai filtrar um período A gente vai filtrar aqui Um exemplo, dia 1º Do 5 ao dia 3 do 5 Ou até o dia 4 Ele vai mostrar todos os dados Lançados dentro do seu banco de dados E vamos lançar aqui também Um período com todos Um valor com todas as vendas No período Agora esse tutorial só vai Funcionar se você Se inscrever no canal Brincadeira Mas lembrando mais uma vez Se inscreve no canal, ativa o sininho Que me ajuda bastante Vamos lá Eu vou apagar tudo aqui Para a gente construir tudo do zero Vou apagar isso aqui Vou apagar isso aqui E vou apagar isso aqui Bem Primeiro passo Seguinte Você vai ter Algo aí que você vai querer lançar Eu criei aqui na tabela Somente de exemplo Uma tabela chamada pedidos Tabela pedidos aqui Que tem Alguns dados aqui No meu eu coloquei somente entrega Que vai ser do tipo data E um valor Que vai ser do tipo número Tá Quando você Sei lá Um aplicativo de delivery Quando O motoboy Entrega lá A mercadoria Ele vai E Confirma no aplicativo dele Ó Entregue Tá E aí vai ser essa data aqui Então vai ser gerado lá Nosso relatório Ele salva A data de entrega Daquele pedido Eu criei aqui somente esses dois Entregue E valor O valor do tipo número Beleza Primeiro passo Vamos criar aqui Dois DateTimePicker É esse aqui ó DateTimePicker Desenha ele aí no campo Aí Na tela O inputType Date Beleza Eu vou remover aqui O estilo dele tá Remover o estilo dele E vou alterar aqui ó No formato da data Eu vou alterar O personalizado aqui Vou apagar tudo isso aqui E vou colocar assim ó DD Barra Mês Mês Ano Ano Beleza Agora Vou centralizar ele aqui Só pra ficar mais bonitinho Aqui tá E agora Eu vou renomear ele aqui DateTimePicker Inicial Opa Seria data inicial tá Agora eu vou Clicar em Ctrl D Pra duplicar E vou colocar aqui Data final Data final Beleza Eu vou agrupar os dois aqui Vou centralizar esse grupo Colocar pra ele alongar 100% somente Pra ele ficar no tamanho que ele está Agora Nós vamos criar aqui Um grupo repetidor Você vai vir aqui em containers tá Tem aqui grupo repetidor Nós vamos puxar um grupo repetidor aqui Onde iremos exibir Todos os nossos pedidos entregues tá É do tipo pedidos A gente vai fazer Um busca por Pedidos tá E agora nós vamos É É Ordenar eles Pela data de entrega tá Descendente Beleza Vamos aqui agora Vou Remover também Esse estilo Vou colocar Full list aqui Aplicar o máximo de 100% Vou colocar um background aqui Um background branco E agora Nós vamos puxar aqui um texto Eu vou colocar aqui no texto Vou puxar aqui Corrente CELS pedido Entregue Entregue Vai ser do tipo data Então você clica aqui em more E vem aqui Formatar como Você vai vir em formatar como E vir em colocar em personalizado Também Mesma coisa E agora Você vai colocar a mesma coisa aqui Dia a dia Barra Mês a mês Barra Ano a ano Agora você dá um espaço E coloca assim HH Dois pontos MM Beleza Aqui Vou botar aqui desse lado Aqui eu vou Duplicar ele E agora Eu vou puxar aqui O valor Formatado Como Moeda E agora Com duas casas decimais Separado por vírgula E ponto E aqui a gente coloca R Cifrão Beleza Tranquilo Agora A gente precisa A gente já visualiza aqui Mas Você Observe Que ele não tem restrição nenhuma Ele não vai Exibir Por esse Data time peak Aqui Tá vendo Ele não tá filtrando Então a gente tem que fazer Esse filtro aqui Como é que a gente vai fazer isso Você vem no grupo repetidor Vem aqui Search for pedidos E vamos adicionar Uma nova Restrição Que restrição é essa? A gente não quer pegar um período A gente quer pegar daquela data E menor que a segunda data Maior que a data inicial Menor que a data final É isso? Então a gente vai pegar Entregue Maior ou igual Que Data time peak Inicial Velho Tá? E agora vamos adicionar A nova restrição Entregue Menor ou igual Que a data final Velho Agora observe o seguinte Que ele não vai Funcionar direito aqui ainda Vou mostrar aqui Ele vai Aqui A gente tem que fazer outra coisa Marca essa caixinha aqui Pra ignorar Campos vazios Tá? Restrições vazias Vamos lá Aqui agora Ele tá exibindo todos Ó Dia primeiro Dia dois Dia três Dia quatro Eu vou pegar aqui Do dia primeiro Ao dia dois Tá vendo? Ele exibiu só um Somente do dia primeiro Ele não exibiu do dia dois Por quê? Porque o período Dia dois Talvez foi Não foi exatamente A zero hora Ele tá marcando Como se fosse Zero hora aqui Tá? Então A gente tem que fazer Uma mudança aqui Você vem aqui Data time peak Velho Você vai vir More E vai mudar Você vai fazer o seguinte Change hours To Vinte e três Change minutes To Cinquenta e nove E muda os segundos Também Para cinquenta e nove Tá? Agora vamos ver Como é que tá ficando Tá exibindo todos aqui, né? Agora vamos filtrar aqui Dia primeiro Ao dia dois Pronto Ele tá exibindo Dia primeiro E o pedido Do dia dois Tá? O pedido do dia primeiro Dia às vezes vinte Dia dois Dez horas No dia três Ele tá exibindo dia três Também E agora dia quatro Pronto Tá exibindo todos Beleza Vou centralizar isso aqui Agora A gente quer puxar O valor Do período Não é isso? A gente quer saber O quanto que vendeu Naquele período Então a gente vai puxar aqui Um texto Centralizar na horizontal Vou remover O estilo aqui Vou colocar um background Nele aqui Branco Um padding de dez aqui Um arredondamentozinho Pra ficar bacana Centralizar ele E aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou puxar Repeting Grupo Pedidos Que é esse grupo Repetidor aqui Lista de pedidos Valor E agora vem More E procura aqui Soma Tá? Agora Assim que a gente Filtrar as datas aqui Ele vai puxar O valor de cada célula E jogar aqui Nesse campo aqui Vou aumentar Esse aqui Pra ficar melhor 36 E vamos Formatar ele também Você vem aqui Soma More Formatado Como moeda Duas casas Vígula Ponto R Cifra Vamos lá Agora já vai funcionar Pronto 410 Nesse período Período todo Né? Agora vamos Selecionar Do dia primeiro Ao dia 4 410 Ao dia 3 360 Do dia 2 300 E no dia primeiro Somente 100 Beleza galera É assim que você faz Um filtro Quer dizer Essa é uma das formas De se fazer o filtro De data Tá? De um período de data E se esse vídeo Lhe ajudou De alguma forma Me ajude também Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário Se você gostou Se você não Se você adicionaria Mais alguma coisa Me mostra aí O que você fez Tá? Me envie Qualquer dúvida também No mais é isso Mais uma vez Muito obrigado E até a próxima E até a próxima